Oi gente, é Evelyn Rodrigues aqui no UFC Apex, ao lado do Kainan Khrushchevski, é isso? Falei certo, ó. Gente, isso aí, tá certo. É um trava-língua, assim. O sobrenome é brasileiro ou é de onde? É polonês, né, de origem polonesa, mas eu sou baiano, bem brasileiro, e vamos pro show. É daí o apelido de Kainan Bahia, é isso? É, Bahia porque eu sou de Salvador, né, então eu venho da Bahia. Na verdade, é uma curiosidade, na minha primeira luta o locutor não conseguia falar meu nome, e ele veio me perguntar, ele falou assim, qual que é o seu apelido? Eu falei, eu não tenho apelido. Ele falou, nossa, mas Kainan Khrushchevski, eu não vou conseguir. Você é de onde? Eu falei, eu sou de Salvador. Ele falou assim, Kainan Bahia. E de lá ficou, Kainan Bahia, deu certo, tamo aí. Então pegou, Kainan Bahia, pra quem não conseguir falar o Khrushchevski, tá bom, ele vai enfrentar o Kurt Holobah neste sábado aqui em Las Vegas. Primeiro de tudo, como é que foi a estreia no UFC? Porque assim, não foi o resultado que você queria, mas a gente sabe que tem um peso, né? Apesar de, ah, tá tudo bem e tal, quando entra lá dentro tem um peso, né? Tem, tem um peso, né? O resultado de uma vida inteira. Mas eu acredito que foi uma grande experiência. Eu não gosto de ficar remoendo coisas que eu aceitei, que eu assumi um compromisso, uma responsabilidade. Assumir a responsabilidade foi muito bom, né? A experiência, apesar da derrota. Aprendi muito com isso. E agora pode ter certeza que a gente vai fazer diferente. A gente vai buscar essa vitória a todo custo, vai repassar um nocaute, uma finalização, que venha a vitória. Foi a derrota pro Elvis que fez você buscar uma nova equipe? Na verdade não foi a derrota pro Elvis, mas assim, a orientação. Eu acredito que hoje o atleta, ele é muito mais do que lutar. Você tem que ter muita inteligência, né? Estratégia. E hoje é o que eu tenho na equipe Fight Nerds. Nós somos uma equipe inteligente, onde a gente busca não só brigar, sair na mão. A gente busca sair na mão com inteligência e na hora que a gente quer. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês. Há quanto tempo treinando lá na Fight Nerds? A gente já tem mais de sete meses. Eu fiz a transição no final do ano, em dezembro. Eu vim pros Estados Unidos, fiquei um mês aqui nos Estados Unidos. Após eu voltando pro Brasil, conversei com minha antiga equipe, resolvi. E busquei a evolução, onde eu conversei com o Paulo Sucupira. E a gente fez a transição, fui muito bem acolhido pelo Caio Borralho, Jean Silva, Maurício Rufo. Toda a equipe da galera tá me ajudando muito. Fazendo, pô, o camp foi perfeito. E vocês podem esperar um grande show e uma nova versão do Cainão Bahia pra vocês aí. O que muda, assim, quando você troca de equipe? Consegue encontrar uma equipe que te acolhe tão bem, né? Assim, mentalmente, fisicamente, como é que você tá hoje? Como é que você se avalia? Eu posso te dizer que eu tô muito bem preparado fisicamente, muito bem preparado mentalmente. Eu tive um apoio muito grande do Pablo, de toda a equipe, né? Principalmente do Caio Borralho, que foi um dos caras que mais me acolheu, assim, na equipe. Antes até da luta dele, eu fui pro Rio de Janeiro e tive a oportunidade de estar presente com eles na preparação física deles. Então, foi o primeiro contato mais próximo da equipe, né? Numa realidade da guerra. Gostei muito. A energia dos caras é do início ao fim. A energia lá em cima, o treinamento muito intenso, muito inteligente. Que, pô, faz a gente chegar na luta pronto, sem lesão e pra dar um show, né? Então, é isso. A gente tá pronto. Vamos lá fazer um bom trabalho. O que você espera poder mostrar agora nessa nova equipe, né? Voltando ao octógono pela segunda vez. Primeira vitória, né? Isso daí é o objetivo final. A gente tá todo tempo pensando nessa vitória e vamos buscar ela e vamos fazer isso acontecer. E mostrar pra vocês um Kainan diferente, inteligente. Eu sempre fui muito lutador, guerreiro, né? Brigão, sai na mão. Então, assim, a gente vai sair na mão. Mas a gente vai sair na mão na hora certa. E pode ter certeza, pai. Vou botar pra baixo, vou pegar seu pescocinho, Kurt. Espere. Falando do Kurt rapidinho, como é que você vê o estilo dele, assim? O tipo de desafio que ele te traz? É um cara que já é experiente, né? Tem bastante passagem pelo UFC. Não conseguiu se desempenhar muito bem dentro da organização. Mas é um cara muito gague-rido. São lutas que sempre promovem show. Porque são lutas de guerra. Então, eu acredito que Danauat, fica esperto aí que é uma grande luta aí pra poder ser um bônus da noite. E vamos lá, vamos buscar essa vitória e esse bônus da noite pra poder dar uma tranquilidade pra nossa família. Aproveito, aproveito então, já chamo a galera aí pra todo mundo, gente, assistir a luta do Kainan aqui nesse sábado no UFC Fight Pass. Fala, galera. Kainan Bahia aqui. Convido vocês todos a participar e assistir a minha luta no sábado, ao vivo, no UFC Fight Pass Brasil, galera. Não percam por nada, porque vai ser um grande show e uma grande vitória pra nós. Se tiver fé em que ficar em pé, vai ser guerra. Se for pro chão, vou apertar o pescocinho, pode ter certeza. Obrigada e boa sorte. Obrigado.